Por que a BRQ resolveu investir em fintechs? A BRQ procura levar inovação para os nossos clientes. E a inovação hoje não acontece mais só dentro da empresa. A gente tem que buscar fora. Então o nosso objetivo, nós montamos um programa chamado BRQ Labs que busca inovação fora da companhia. Através de investimento em startups, que podem ser fintechs, ou spin-off diários da BRQ que a gente acredita que possam pegar tração para construir inovação fora da companhia. Me dá um exemplo. Parece que a Toros é um exemplo de ser uma fintech, uma empresa que surgiu dentro da BRQ. Como é que funciona? A Toros é uma iniciativa interna que a gente está para fazer o spin-off dela e montar uma empresa fora da BRQ para dar mais agilidade e também uma ferramenta de retenção do time técnico de talentos. O objetivo da Toros é construir plataformas em blockchain para vender como SaaS para os nossos clientes tradicionais. Então a gente está buscando aliar inovação através de blockchain para o mercado tradicional dos clientes da BRQ. E quando que surge essa solução? Quando essa solução vai estar disponível? Porque blockchain é o tema do SEAB 2018. Então, o primeiro setor que resolvemos atender foi o setor das criptomoedas para fazer um trabalho com as exchanges. O Brasil ainda não regulou isso. Então existe muito receio dos clientes tradicionais de entrarem nesse mundo, que eu acredito que seja inevitável, porque é tão mais eficiente do que o modo tradicional que a gente vive hoje de meios de pagamento, por exemplo, ao redor do mundo. Mas é uma questão de tempo. Então, como esse mundo que a gente primeiro trabalhou ainda não aconteceu em termos de clientes, a gente está chaveando a Toros e agora a gente está buscando desenvolver soluções em plataformas de blockchain para supply chain. Então, para controlar a cadeia de logística de clientes que têm o interesse de fazer isso usando blockchain. As fintechs vão além do mercado financeiro? Sim. Temos hoje, na nossa iniciativa aqui do BRQ Labs, empresas que a gente investe, por exemplo, que têm soluções para seguros, para fazer inspeção de seguros. A gente tem empresas que a gente está investindo para fazer recrutamento e seleção. Então, assim, mais do que as fintechs, a forma hoje de gerar tecnologia, de usufruir da tecnologia moderna, ela está disponível em qualquer setor, é muito abrangente e é realmente uma revolução digital que a gente está vivendo. O que a BRQ busca numa fintech? O que a fintech tem que ter para que a BRQ se sinta atraída a investir nela? Número um, pessoas, talentos. Então, são as pessoas que vão fazer a diferença. E o número dois, é boas ideias e disposição de fazer um negócio de forma séria, comprometida. As fintechs estão nesse caminho no Brasil? Muitas, sim. Realmente, hoje, por exemplo, a gente alugou um espaço dentro do Habitat, é um co-working space. Então, é ali que a gente está dando vazão para as fintechs aqui de São Paulo, para as startups de São Paulo que a gente está trabalhando. A intenção é fazer isso em outros centros também. E se a gente olhar a realidade de hoje e comparar com o de três anos atrás, a gente vive uma explosão de oportunidades, uma explosão de empresas novas surgindo com ideias novas revolucionárias. Ainda tem muito para ser conquistado. Então, o Brasil ainda tem dificuldade de acesso a capital, uma legislação que dificulta muito investidores investirem em empresas startups, uma legislação tributária complexa, você tudo tem que ter advogado. Mas, aos poucos, eu acredito que essas barreiras vão ser resolvidas e a gente vai conseguir alcançar níveis de evolução tecnológica através de startups e fintechs que países do primeiro mundo já estão conseguindo ter. Para a BRQ, o que significou ter essas fintechs? Olha, isso gera uma energia nova na companhia. Então, é como se uma empresa que tem mais de 2 mil funcionários, 25 anos de atuação, está dando vazão a uma forma nova de fazer negócios. Então, gera um interesse interno até de participar. E, até por isso, a gente criou um modelo onde a gente possibilita fazer spin-off de ideias de dentro da BRQ e ter funcionários nossos que vão amanhã virar sócios em iniciativas novas e empresas que a gente vai estar incubando dentro da companhia.